E ozaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho uma coisa bem legal para compartilhar com vocês. A Fifine é a empresa que faz esse microfone aqui, que é o Ampligame AM8, que eu estou utilizando há um bom tempo e gostando muito dele, e que também faz esta mesa aqui, que no caso é uma mesa de mixagem, o nome dela é SC3, e a gente vai fazer uma review dela nesse vídeo. Eles gostaram tanto dos últimos vídeos que eu fiz falando sobre os produtos Fifine, que eles estão oferecendo aqui dois kits com uma mesa de mixagem e um microfone AM8 para você, você que está assistindo aqui no laboratório. A única coisa que você precisa fazer é escrever aqui nos comentários, eu quero. Então vai lá, escreve nos comentários, eu quero, e aí eu vou fazer um sorteio, e depois eu vou mandar para você uma mensagem. Então fique esperto aí com o seu YouTube, daqui mais ou menos uma semana eu devo fazer esse sorteio, e aí eu vou colocar lá uma mensagem para você me responder. E aí você me responde, dando os seus dados e tal, para a gente entrar em contato. E aí você que quer ser criador de conteúdo, você que gostou dos produtos, quer fazer um glow up na sua criação, se pá, talvez isso seja o suficiente aí para dar aquele startzinho, né? Então é isso, clã. Só escrever aqui embaixo, eu quero, beleza? Ah sim, uma coisa importante aí que eu tenho que falar para você. Não esquece de dar um like lá no Twitter da Fifine e também entrar no perfil deles do Instagram. Eu vou deixar os dois aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar revisando esta mesa de mixagem e a gente vai estar falando sobre muita coisa, na verdade. Porque isso daqui é uma das coisas mais importantes para você que quer criar conteúdo e quer aumentar a qualidade do seu vídeo, do seu áudio, nos casos, né? E esse microfone aqui, eu já falei bastante sobre ele. Esse aqui é o AM8 AmpliGame, né? No caso, o AmpliGame é o AM8. E ele tem duas saídas. Uma saída aqui embaixo é uma saída USB, que você pode conectar direto no seu computador e também no seu celular. E só para falar sobre o celular, inclusive, essa mesa aqui, ela funciona também com o celular. E isso é uma coisa que é muito bom. Porque você que está, por exemplo, querendo criar conteúdo para TikTok ou fazer shorts, ou até mesmo você que quer começar, mas não tem um computador ou não tem grana para comprar um computador, ó. Aqui, ó, você pode utilizar tranquilamente, ok? No seu celular aí, conecta ela para o USB-C. E aí já vai funcionar muito bem, perfeito? E tanto esse microfone quanto essa mesa, eles vão encaixar nesses aspectos, tá? Continuando. Então, vamos lá. Esse microfone, ele tem a entrada USB e tem uma entrada XLR, que no caso é esse cabão grande aqui. Essa entrada XLR, ela extrai um pouco mais da qualidade de áudio de um microfone, ok? Não está dizendo que esse microfone é ruim no USB. Longe disso, ele fica muito bom no USB também. Só que, obviamente, se você quiser extrair uma qualidade profissional de áudio e coisa do tipo, essa mesa vai ser a escolha para você. Até porque, né? Estou tentando gravar, mas essa gata não deixa eu gravar. Ela quer aparecer no vídeo, não quer? Fala a aula aí para a gente, vai. Fala a miau. Você gosta do microfone? Eu gosto do microfone também, clã. Pronto. Vamos lá, vai para o chão. Bom, continuando. Então, vamos lá, clã. Ela é da Fifine e vai fazer parzinho com o seu microfone da Fifine também, tá bom? Então, você pode comprar o AmpliGame tranquilamente, conectar no seu computador, vai ficar perfeito. Mas, se você quiser extrair mais qualidade dele, você pode comprar a mesa. Inclusive, a mesa aqui, é importante falar sobre isso para vocês. Essa mesa da Fifine, ela tem muitos conectores e coisas do tipo. Ela foi feita para ajudar em microfones dinâmicos, que nem esse microfone, inclusive. Então, às vezes, o microfone dinâmico, tipo, tem vários microfones dinâmicos famosos e tal, que eles não entregam uma altura de som tão boa. Então, você precisa, por exemplo, colocar um pushzinho maior ali para ficar mais alto e coisa do tipo, certo? Então, tipo, você quer utilizar o seu microfone, essa mesa aqui, ela vai funcionar perfeito com ele também. Por quê? Porque ela foi feita para esse tipo de microfone, ok? Tem, inclusive, o seletor aqui do lado. Você pode colocar o microfone condensador, que seria o microfone padrão, vamos dizer assim, ou o microfone dinâmico. Aí, ela vai aumentar um pouco a qualidade ali, o áudio vai ficar mais alto, não vai ser um problema tão grande. Inclusive, ela tem o Phantom Power. Inclusive, falando sobre essa mesa aqui, ela é muito bonita em relação aos LEDs dela, né? Ela tem vários perfis de LED, tem gente que ama LED no cenário. Você pode trocar aqui os perfis de LED dela, tem vários perfis aqui diferenciados. E eu gosto muito. Eu acho os LEDs da Fifine muito bonitos, na verdade. Eu até comentei isso em um outro vídeo meu. Eu acho que os LEDs que a Fifine coloca nos bagulhos dela são muito bonitos mesmo. Eu gosto muito do LED que fica aqui no AmpliGame e no AM8. Ele só não aparece porque ele fica embaixo da câmera e também porque eu estou utilizando o XLR dele, tá? Se você for utilizar ele no USB, aí você vai ver o microfone maravilhoso, tá? Mas, de qualquer maneira, ela tem LED aqui, ó. Vai ficar brilhando o seu cenário, pode ficar no seu setup muito bonito, né? Aqui você tem os botões, né? Tem esse 48, que no caso... Pra que serve esse botão 48? Esse botão 48, ele basicamente aumenta um pouco aí a energia, o Phantom Power. Então, se você está usando um desses microfones aí, muito picas das galáxias, coisa do tipo, que geralmente precisa disso daqui pra funcionar, pra extrair o máximo dele, aí você já tem isso tranquilamente, tá? Só apertar o botão aqui. Não recomendo que você utilize com qualquer microfone, porque aí você aumenta a voltagem, né? Do microfone que não tanca e pode dar problema pro seu microfone, né? Então, evite apertar esse botão se você não sabe se o seu microfone precisa ou coisa do tipo ou se ele suporta esse tipo de tecnologia. De qualquer maneira, tem aqui algumas mudanças aqui pra quem gosta de tocar música e coisa do tipo. Então, aqui você tem vários perfis de áudio, né? Que você pode ir trocando, ó. Você aperta o botão e aí ele vai trocando. Inclusive, enquanto eu estou falando, eu estou mexendo aqui e está sendo captado direto pela mesa, tá? Aí você vai trocando os perfis de áudio. Eu ainda não explorei muito esses perfis de áudio pra dizer pra você qual é o melhor em relação a ele ou qual vai soar melhor com a minha voz. Mas, de qualquer maneira, falando um pouco sobre essa mesa aqui, eu fiquei usando ela por uma semana, basicamente, antes de fazer esse vídeo. Eu até demorei um pouco pra lançar ele, justamente porque eu queria pegar e ver todos os detalhes dela e outras coisas mais. Aqui você tem botões pra mutar. Então, por exemplo, eu posso mutar o meu microfone por ela. Lembrando que se você estiver utilizando o AmpliGame AM8 direto no XLR, aí você não vai ter a opção de mutar ele por aqui. Então, porque o microfone tem uns botõezinhos aqui pra aumentar o áudio ou diminuir. E tem um botãozinho aqui que você passa a mão, sabe? Aquele tal xzinho. Você passa a mão e ele muta o microfone. Então, se você estiver utilizando o XLR dele e você vai colocar uma interface... Eu tinha uma interface antes dessa daqui, por exemplo, que não tinha um botão de mute. Então, basicamente, meu microfone ficava desmutado o tempo inteiro, que é uma coisa meio frustrante, às vezes. Então, vamos lá. Eu posso clicar... Aí, agora eu desmutei. Entendeu? Pra mostrar que tá ativo, ele fica... Pra ficar ativo alguma coisa, ele fica branco. E aqui você tem quatro trilhas de áudio que vão ficar aqui. E você pode mutar cada uma dessas trilhas de áudio clicando com o botão aqui. Perfeito? Além disso, ele tem uma questão aqui, ó. Tipo, bem... É meio memes, né? É pra criador de conteúdo, né? Ou pra você que quer brincar, sabe? Com seus amigos na sua chat. E aí você basicamente aperta aqui, ó. Aí ele muda um pouco o seu áudio. Aí ficam umas paradas meio diferenciadas, sabe? Negócio de nada muito. Bebê. E velho. Aí volta pro normal. Então, basicamente, você pode mudar a sua voz só apertando o botão. Aí você tá na carro com seus amigos, você pode apertar aqui, aí ele já muda. Entendeu? E é bem engraçado, divertido, né? É uma brincadeirinha. Você pode usar isso em live também, né? E a gente poderia dizer que esses são os quatro botões principais dela. 48, né? Que é o Phantom Power. Electric, aqui no caso, que vai mudando, né? Um pouco a mixagem de áudio pra te dar um pouco de diferença. Você ainda não viu qual é o melhor desse pra minha voz especificamente, mas você pode ficar mexendo com isso pra descobrir qual é a melhor qualidade. Aí você tem os ledzinhos e você tem essa mudança de voz. Além disso, você também tem quatro botões que servem pra gravar áudio. É, eu sei. Bizarro, né? São quatro botões que vão pegar e gravar qualquer áudio que você quiser e vai ficar guardado. Não é muito tempo, é 15 segundos e você deve estar se perguntando pra que que serve isso, né? Então, aqui atrás você tem as entradas, certo? Então você tem aqui os botões, os buraquinhos dela, né? Você tem o buraquinho que é o de XLR, onde você vai colocar o seu microfone. Aí você vai colocar o seu microfone dinâmico, o condensador. Depois disso você vai ter uma saída pro headset. Depois você vai ter uma saída pra entrada de áudio. Então, por exemplo, você pode conectar esse áudio e passar o áudio do seu videogame. Você pode estar jogando, aí conecta aqui. Aí a cal dos seus amigos e outras coisas mais vai se passar por ela. E aí, por exemplo, você pode gravar alguém gritando, alguém falando alguma coisa. Você pode utilizar isso toda vez que você apertar o botão. E pensa só. Digamos que eu passe o áudio do meu computador por ela, entendeu? Aí você, sei lá, tem um meme que você gosta muito. Qualquer meme aí desses aí que fala alguma coisa. Você pode gravar ele. No caso, você pode gravar quatro desses memes. E aí você só aperta aqui. E aí ele toca de novo esse meme. E aí ele vai ficar repetindo isso quantas vezes você quiser, quantas vezes você apertar. Entendeu? Então, tô fazendo uma live. Tem um áudio tipo, yo, zaunitas, estouradaço. Aí eu posso pegar, ó, e colocar. Inclusive, vamos gravar. Pra você gravar, pelo que eu vi, você tem que segurar. Aí vai começar. Yo, zaunitas! Vamos ver se vai agora, hein? Yo, zaunitas! Aí fica assim. Ela transmite já o áudio, entendeu? Então, é bem legal essa ferramenta que ela tem. Você pode utilizar isso quantas vezes você quiser. Você vai ter quatro, né, negocinhos aqui pra você colocar quatro áudios diferentes. Seja um meme, alguma coisa que você queira colocar. E lembrando que pra você pegar e utilizar-se de tudo, você vai ter que conectar todas as suas saídas de áudio por aqui, tá bom? Então, você vai ter que conectar tudo o que você tem no seu setup nela, especificamente por esses buracos. No caso, você pode usar tanto do celular quanto o controle do videogame, né? E o videogame através dela ou o computador. A Fifine, ela é bem legal nesse aspecto. Eu gosto muito dos produtos da Fifine porque eles utilizam-se dos bagulhos, né? Tipo assim, de coisas que geralmente essas empresas não veem. Então, a Fifine, ela pensa, por exemplo, no celular. Que muita gente joga por celular ou utiliza celular pra fazer live stream. Isso aqui é uma mão na rota gigantesca pra quem quer fazer um conteúdo de qualidade dentro do celular. Ou que precisou viajar e não tem como gravar, mas pode levar um desse e um desse. Pronto, já é o suficiente pra você já começar a criar conteúdo, né? Então, isso é bem legal. Uma coisa também que eu queria falar sobre essa mesa aqui, que é muito bom, é a saída USB dela. Ela é USB-C. E isso aqui é uma coisa muito importante. Vocês não têm noção da dor de cabeça que é utilizar a outra saída. Que é tipo a saída de impressora, essa daqui. Essa saída aqui é tipo a saída de impressora, sabe? Quadrada. Ai, é horrível. É horrível mesmo você usar ela. E é difícil você arrumar cabo pra ela também. E quando você arruma um cabo, não é um cabo de boa qualidade que você tem. Aqui não. A gente tem um cabo de alta qualidade da Fifine próprio. Ele vem junto, né? Com a coisa. Inclusive, vou colocar pra vocês o unboxing depois, no começo do vídeo, pra vocês verem. O que vem junto. Tem um manualzinho pra você ver as funcionalidades. Mas aí ele vem com o cabinho. E vem também com um cabinho pra você conectar, tipo, nos dispositivos de áudio. Seja no seu celular, sabe? Coisa do tipo. Aí você conecta aqui. Eu acho que é um P2 o nome. Eu não lembro se é P2 ou P3. Enfim. Mas é um cabinho que você conecta aqui e já conecta direto no seu dispositivo de áudio. Entendeu? E esse USB aqui, clã, é muito bom. É muito bom mesmo. Facilita muito a nossa vida. Aí você deve estar falando sobre isso aqui, né? Pra que servem essas coisas aqui? Essas... Caraca, esses switches, né? Vamos chamar assim. Eles servem pra você colocar o limite de áudio do seu microfone. Se você quer ele muito estourado ou muito baixo. Então, por exemplo, você tá fazendo uma live. Você tem aqui o som da live passando aqui e tá tocando uma música. Entendeu? Aí eu posso aumentar a música ou diminuir a música dependendo de como eu tô mexendo aqui. Entendeu? Então, tudo isso serve pra isso especificamente. Pra colocar um áudio, pra tirar um áudio. Cada um desses daqui é equivalente a um desses furinhos aqui. Então, digamos que aqui, ó. Nesse aqui, no Line In, tá vindo o som do meu celular, por exemplo. Ou o som do meu controle de Xbox, da galera que tá conversando ali no chat. Aí eu posso aumentar aqui e ter o som maior aparecendo na live. Ou eu posso diminuir. Eu quero falar uma coisa séria pra galera. Eu quero que isso não saia mais. Então, eu reduzo por aqui. Entendeu? É a mesma coisa com o microfone, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficar diminuindo. Agora vai aumentando, 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 aumentando e aumentando. Eu, particularmente, coloco no máximo esse microfone. Porque, sei lá. O meu padrão de áudio, eu gosto que ele fique bem alto pra mim editar. Sabe? Mas aí fica a seu critério. O que você prefere. Se você prefere um negócio mais baixo ou não. E cada um desses daqui vai ser uma trilha diferente. Digamos assim. Aqui é o meu headphone, digamos. Eu tô usando aqui. E o headphone tá conectado direto aqui. Saca? Na minha mesa. Aí eu aumento ou diminuo. Entendeu? Então, é bem tranquilo. Inclusive, ele é bem plug and play. Assim que você conecta ela no computador, já aparece lá. É SC3. É super de boas. É uma coisa também que é assim. Se você costuma comprar produtos, assim. Sei lá. O cara quer comprar um microfone desses XLR. Quer utilizar o XLR. Mas aí vai e pega um desses produtos que são baratinhos e coisas do tipo. Você vai passar mal fazendo isso funcionar. Você vai passar mal instalando o drive e outras coisas mais. E às vezes você não consegue ter um produto que vai te entregar uma qualidade tão boa. Entendeu? Esse aqui, ele vai te entregar a qualidade máxima já. Tipo, vai esse microfone e essa mesa aqui. É o combo perfeito. Entendeu? Vai te dar a qualidade máxima. E não só vai te dar a qualidade máxima. Como também, né? Vai ser super fácil de utilizar. Entendeu? Como eu mostrei aqui pra você. Não é tão fácil você pegar e fazer um meme funcionar dentro do OBS. Mas aqui, ó. Você aperta o botãozinho e já sai o meme tranquilamente. Tá bom? Então, é bem legal esse tipo de produto. Lembrando que os links vão estar aqui na descrição. E ela é bem barata mesmo. Assim, comparada a outras mesas, ela entrega uma qualidade profissional. E ela é muito barata. E ela foi feita pra você gamer. Então, você tá querendo criar conteúdo. Tá com um orçamento baixo. Meu irmão, ó. Esses dois aqui. Só vai. Só vai. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Inclusive, eu tô utilizando ela essa semana inteira. Todos os vídeos que eu gravei foram feitos com ela. E eu vou continuar utilizando por um bom tempo ainda. Então, pra mim, esse é um dos melhores setups de áudio que eu já tive na minha vida. E vou continuar utilizando por um bom tempo. Então, se serve pra mim, serve pra você também fazer a sua criação de conteúdo. Beleza? Então, tá aí um review da mesa Mixer SC3. Gostei bastante dela. Bonitinha demais. E agora, é isso aí. Eu quero que vocês escrevam nos comentários aí. Eu quero. Pra gente fazer um sorteiozão. E dar essa mesa e esse microfone pra vocês. Também. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Links na descrição. E a gente se vê depois.